Meus amores, olha eu aqui de volta, sol e arte, desculpa demora aí, tá? É porque eu tô muito apertada de serviço, graças a Deus. Pelo menos um vídeo por semana eu tenho que gravar pra colocar aqui pra vocês. Tô em falta com vocês, perdão, tá? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês o terceiro e último babado, que é o que eu gosto mais. Vocês vão ver como é que ele é bom pra fazer. Primeiramente, eu não uso isso aqui, já falei, né? Essas duas aqui eu não uso, só uso essa aqui de baixo. Você vai afastar, né? Essas duas bolinhas aqui. Eu uso assim, né? Passar sua malha, que depois você vai regulando ela conforme for passando aqui embaixo. E aqui, eu afasto as bolinhas pra cá também, ó. Deixo a branquinha na reta do meu calcador. Pego, não sei se vai dar pra vocês verem direito, porque minha malha é preta. E o meu... Minha base também é preta, né? Mas vamos lá. Vagazinho pra ver como é que tá a regulagem. Ó. Vou enxergar mais um pouquinho. Tá ótimo. Assim. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó. Vou bem devagarzinho pra vocês verem. Aqui vocês não vão usar a mão pra nada, ó. Ó. Ele vai passando aqui assim, ó. Ó. Tá vendo, ó. E vai descendo sozinho. Eu só tô guiando, né, a base. Pra vocês verem. Esse aqui é o terceiro babado que eu gosto de colocar, tá? Esse daqui é o mais fácil que tem. Pra colocar. Os outros dois que eu ensinei é um pouquinho mais complicado. Esse aqui é fácil demais, ó. Ó. Como no jogo de pãozinho ele é meio oval. Aí eu vou bem devagarzinho, ó. Tá vendo? Ó. Ele é rapidinho esse aqui de babado. Né? Pra quem vai iniciar ou tá iniciando, que não tem muito controle na mão, né? Ele é mais fácil, tá? Pra você colocar. Eu tô indo devagar aqui pra você ver. Mas o meu negócio é pisar no acelerador mesmo. Tá vendo, ó. Chegando aqui no finalzinho, aquele mesmo processo. É mais ou menos um dedo, ó. Aí eu corto, né? Você corta e dá o retrocesso. Tá vendo? Ó. Esse daqui é o babado... É o terceiro tipo de babado que eu gosto de colocar. Ó, pra vocês verem a largurinha que fica aqui, ó. Ó. Deixa eu ver o que vai dar pra vocês verem, ó. Fica bem estreitinho, tá? Esse aqui é o terceiro tipo de babado que eu costumo colocar. Eu trabalho com os três tipos. Então, gente. A próxima aula que eu vou gravar, eu vou ensinar vocês a fazer aquele recorte do caju aqui por cima. Né? Depois que você faz o caju. Tá bom? Gente. É... Entra no meu canal. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe meus vídeos. Que vai ajudar muita gente que tá iniciando e que vai iniciar. Tá? O meu propósito é ajudar principalmente essas pessoas. Que tá começando e que vai começar. Porque tem muita dificuldade. Porque eu tive dificuldade logo no começo. Tá bom? Então, compartilha aí. Deixe seu joinha. Dá seu like. Beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.